Fala pessoal, continuando aqui então no nosso segundo vídeo, para quem não sabe absolutamente nada sobre Blender, vamos começar então com a criação e manipulação de objetos, como a gente vai começar realmente a trabalhar com o 3D agora, beleza? Então, vamos lá! Então, eu já expliquei a parte da navegação para vocês, a parte básica do que é o 3D em geral, então vamos começar a colocar em prática. Eu vou deletar esses meus objetos aqui, que vem por padrão no Blender, que é uma luz e uma câmera, apertando a tecla X, que a tecla X é a tecla de Delete, ok? Apertei um Deletezinho aqui, só para a gente ficar com o Default Cube, que é o nosso cubozinho que já vem nascendo, ok? E a gente tem vários modos no Blender, como eu expliquei, a gente tem aquelas viewports aqui bem por cima, e cada viewport tem um modo, tipo Modeling, você já vê que já muda toda a minha aba da esquerda, o Sculpting, vocês podem ver que muda mais ainda, então cada um tem uma maneira diferente, só que eu particularmente uso só o Layout, como eu havia dito, e para a gente alterar os nossos modos, a gente aperta a tecla Ctrl-Tab, e com a tecla Ctrl-Tab a gente vê aqui os modos, Object Mode, que é o modo que a gente está, a gente pode ver no nosso canto superior esquerdo, se eu quiser mudar para o Sculpt, que foi o que mudou lá, é só vir aqui no Sculpt, e a gente começa a Sculpt, que é aquele modo que eu falei, que a gente consegue fazer uma escultura, como se fosse uma argila mesmo, sabe? E claro que eu tenho que ter mais polígonos aqui para poder aguentar uma sustentação, que se a gente ver aqui em Wide Frame, clicando aqui, a gente só tem 4 polígonos, então não tem uma sustentação nenhuma para o nosso objeto ser manipulado de uma forma mais detalhada, tá? Então apertando o Ctrl-Tab a gente tem acesso aos modos, né? De Vertex Paint e tal, etc, e hoje vamos entrar no Edit Mode, certo? O Edit Mode é onde vamos trabalhar com as nossas Vertex, linhas, que são as Edges, e os polígonos. Aqui no canto superior esquerdo podemos ver o que estamos selecionando. Então são Vertex, linhas, Edges e polígonos. A gente consegue selecioná-los através da tecla 1, 2, 3 em cima do teclado Quirt, não é no teclado numérico. Então apertando a tecla 1 eu tenho a seleção de Vertex, a tecla 2 eu tenho a seleção de linhas, e a tecla 3 eu tenho a seleção de polígonos. Apertando G a gente move da mesma maneira que eu expliquei lá nos objetos, apertando R rotacionamos, S escalonamos, então aqueles princípios básicos funcionam praticamente para qualquer modo. Então o Edit Poly, que é o Edit Mode, é o mode de edição de objeto. Por exemplo, aqui temos um Cube, e nesse Cube eu quero fazer com que ele se transforme num prédio. Tá legal, vou até fazer um prédiozinho aqui com vocês, aí é até mais legal de mostrar as ferramentas. Então vamos lá, a gente seleciona o polígono de cima, seleciona a parte de movimentação, ou eu posso simplesmente apertar GZ e ele vai mover o nosso prédio, tá? Já tá começando aqui. E pra gente fazer as janelas, nós precisamos de loops, porque eu não consigo colocar um detalhezinho aqui, né? Nós precisamos de mais edges aqui pra poder sustentar a nossa janelinha. Então uma ferramenta legal pra gente poder adicionar essas janelas é esse Loop Cut, ou a tecla de atalho Ctrl R. Se eu apertar com a tecla Ctrl R ou clico aqui, ele vai aparecer esse Loop, né? Esse Loop em amarelo, essa Edge. É só dar um clique e ele vai criando pra nós, tá vendo? Então, vamos voltar aqui. Se eu apertar Ctrl R, eu consigo clicar. Depois que eu clicar, eu consigo mover pra onde que vai cortar, certo? Só que antes de clicar, a gente tem a opção de quantos que vamos criar. Por exemplo, eu aperto Ctrl R, aqui tem um só. Se eu rodar a bola do mouse pra cima, ele vai criando mais, ó. Rodinha do mouse. Então, aí depois eu consigo mover. Aí eu travo ele aqui. Se eu abrir essa janela da esquerda aqui embaixo, que às vezes fica escondido. Se ficar escondido no seu, você aperta a tecla F9, que ela aparece, ó. Aí aqui eu também consigo controlar a quantidade de loops que vamos adicionar, certo? Vamos lá, eu quero adicionar essa quantidade aqui. Beleza? Aí a gente já começou a estabelecer onde que vai ser mais ou menos cada janela. Porque a gente precisa de um corte pra poder criar as janelas. Agora nós vamos precisar de cortes na vertical. Nós fazemos os cortes na horizontal. Então vamos lá. Ctrl R. É só um estudozinho besta aqui das ferramentas. Só pra vocês entenderem. Legal. Pra gente agora poder estrudar, né? Criar a profundidade da janela. Vamos selecionar aqui, um por um mesmo. Vou selecionar só desse lado, só pra vocês entenderem. Pra selecionar mais de um, a gente clica, obviamente, o primeiro. E o resto a gente vai apertando o Shift. Segurando o Shift, a gente consegue selecionar o resto. Certo. Agora nós temos a ferramenta que é a ferramenta de Extrude. Porque se a gente mover, ele vai mover todos os polígonos, ó. Tá vendo? Ele move todos os polígonos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele crie um polígono a partir dessa posição. E o nome dessa ferramenta é o Extrude. Então eu aperto a tecla E e eu movo, ó. Tanto pra fora quanto pra dentro. Então a gente cria um polígono a partir da posição do antigo. Não vai mover ele. Vai criar um. Então a gente joga pra dentro, ó. Criou. Profundou. Aí, ó. Aqui a gente já tem a janela. Eu vou sair aqui do Edit Mode, ó. E vou entrar aqui no Object Mode pra vocês verem aqui o nosso prédiozinho. Uma coisa legal aqui do Extrude, eu vou aproveitar que a gente tá nele. É que tem vários tipos de Extrude. Por exemplo, se eu selecionar essas três faces aqui com o Shift e extrudar, ele vai extrudar sempre na direção da que tá no centro, tá? Vocês podem ver que ele faz até uma linha azul e extruda na direção que tá no centro. Mas se eu quiser que essa extrusão fique... Acompanhe, né? O nosso modelo. Esse aqui vem pra um lado, esse aqui vem pro outro. Eu aperto a tecla Alt E que vai abrir o meu menu de Extrude, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Extrude Faces Along Normals. Ele vai criar o nosso Extrude, ó, da maneira seguindo a silhueta do nosso objeto. O que que isso é? Ele vai extrudar seguindo as nossas normais da face. O que que é as normais da face? O normal da face, se a gente vir aqui em Viewport Overlay, ativar aqui embaixo, ó, em Normals, esse terceiro íconezinho, a gente vai ver as normais da face. O que que é essas normais da face? As normais da face é o lado que vamos ver o nosso objeto. Eu não lembro se eu expliquei na última aula, mas quando temos um objeto, um menu de criação, para a gente começar a modelagem, nós temos que criar alguma primitiva. Porque tudo que existe no mundo é baseado numa primitiva. Por exemplo, essa caneca nada mais é do que um cilindro, né? Ou, sei lá, esse celular é um box, um plano. E apertando a tecla Shift A, nós temos nosso menu de criação de primitivas. Que em Meshes nós podemos ver plano, cubo, círculo, né? Que é um círculo qualquer, temos uma esfera e também um cilindro e um cone, um toros, né? Que é tipo uma rosquinha. E claro, o nosso Monkey, né? Que é a Suzane, que é a marca do Blender. Então, nós temos a primitiva e a partir da primitiva nós começamos a moldar o nosso objeto. Como eu falei, um celular, a gente pode pegar um box e dar um bevel aqui, que é a ferramenta que eu vou mostrar em seguida. Mas, continuando aqui com as nossas normais, eu vou criar aqui um plano. Você vê que não aparece que o nosso plano está normal, só que não está. Porque ele funciona de um lado só, né? Um polígono, ele só tem um lado. Então, se eu vim aqui em Face Orientation, todo o lado que está azul é o lado que a gente vai ver no render. Existem algumas configurações de render para a gente poder ver os dois lados, certo? Mas que vocês tendam. Mas para isso vocês têm que entender que sim, que o polígono existe um lado só. Que para fazer os dois lados funcionar, você tem que mexer na parte de render e de material, ok? E se a gente olhar aqui a parte de baixo, ela vai estar vermelha. Ou seja, é o lado que nós não temos uma face. E o resto está tudo azul, porque nós temos a face toda apontada para cima. Essa aqui está no ângulo de 45 aqui, né? Essa aqui está para o lado. Então, ele está fechadinho, o nosso objeto. Então, a Face Normal é sempre o lado que está a orientação da nossa mesh. E, como vocês podem ver, isso aqui é a orientação. Quando a gente apertar o T lá no Extrude, Extrude Face Along Normals, ele vai estrudar na orientação das nossas normais. Por exemplo, se eu quiser inverter esse cara aqui. Eu vou dar um exemplo que acontece muito. Isso aqui, às vezes, é muito bom você usar, né? Clicar aqui e vir em Face Orientation. Para você saber se seu objeto está tudo do lado certo. Porque se ele estiver tudo vermelho, ele está errado. Aí você tem que fazer o quê? Você seleciona tudo. Aperta aqui F3 e digita Flip. Aí vem aqui, em Flip Normals. F3 é o menu de busca. Se você apertar F3 e digitar o nome de qualquer ferramenta, o Blender vai trazer aqui para você. Então, Flip Normals. Isso aqui está errado. Se a gente colocar para renderizar, sem nenhuma configuração de Two-Sided, que é o modo de renderização para ver os dois lados do punígono, ele não vai funcionar. Então, seleciona tudo. Aperta a tecla A. Digita F3. E Flip Normals. Ou, aqui no menu Mesh Normals, aqui tem o nosso Flip. Então, ambos. Eu prefiro no F3, digito Flip. É mais fácil. Ou eu adiciono no meu Quick Favorites. Quick Favorites, eu vou aproveitar aqui o embalo já e vou mostrar que Quick Favorites, se a gente aperta Q, ele vai ativar umas ferramentas que a gente mais usa. Por exemplo, eu quero Extrude. Eu dou um clique direito aqui no Extrude e coloco aqui, Add to Quick Favorites. Isso funciona para qualquer ferramenta. Então, se eu apertar Q, ele vai já mudar para a ferramenta. Se a gente clicar, é diferente de apertar o E, que era o Hotkey que eu estava usando, que eu esqueci de falar. Eu estava estudando usando o E. Certo? Mas se a gente clicar na ferramenta, você vê que aparece esse maisinho aqui. Então, o Quick Favorites é para salvar as nossas ferramentas. Como eu dei exemplo aqui do próprio Loop Cut, eu vou adicionar aqui Quick Favorites. Vou apertar o Q e vem aqui, Loop Cut, ele vai habilitar para mim o Loop Cut. Então, o Quick Favorites serve para a gente escolher as ferramentas que vamos usar, ok? Eu vou fazer um vídeo, depois de todas essas introduções, explicando o que eu mudei no meu Blender e, talvez, o que ajude vocês a mudar ou não. Eu estou usando a versão Default, agora, para vocês entenderem como que é o Blender, para quem nunca pegou o Blender. Então, vamos lá, vou deletar esse cara. Aí, você vê que o Quick Favorites não funciona no Object Mode, porque cada modo tem o seu Quick Favorites. Eu tenho que entrar no Edit Mode, apertar o Q para ver esses meus Quick Favorites. Eu vou removê-los aqui, clicando com o direito, Remove, clicando com o direito, Remove. Agora, eu vou voltar normal ao meu Viewport, tirar essa Face Orientation, que eu acho que deu para vocês entenderem, da parte de orientação, de faces, né? Aí, se eu apertar o Alt e E, a gente tem essas opções, tá? E para estudar normal, é o E, que é o que eu mais uso sempre, eu não fico usando essas ferramentas, eu uso tudo Hotkey, porque isso acelera o meu processo de modelagem. E também temos a outra opção aqui, que é Individual Faces. Ele vai estudar cada face individualmente, certo? Continuando aqui no nosso prédiozinho, vamos fazer do outro lado aqui, esse lado aqui, vamos fazer uma janela com um acabamentinho. Então, seleciona aqui as nossas janelas, e vamos usar o que para fazer esse acabamentinho? Uma combinação, vamos usar o I, que é o I de Inset, que é a tecla que eu uso, que é esse cara aqui, ó. Você pode clicar e clicar nele, você vê que ele cria um polígono, a partir de um polígono, só que ele não vai para frente e para trás, igual vai o Extrude, ó a diferença dele aqui, ó. O Extrude, ele vai na profundidade, o Inset, ele cria para dentro. Diminuindo. Então, eu particularmente sempre uso o HotKick, eu aperto a tecla I, ele vai diminuir, ó. Certo? Diminuiu. Beleza? Dá um clique para confirmar. Então, temos várias configurações aqui no nosso Inset. Por exemplo, vou selecionar esses caras aqui, e vou dar um Inset. Para fazer esse modo de seleção que eu fiz, eu aperto a tecla C. Quando você aperta a tecla C, você vê que ele cria um círculo. Então, é só passar por cima aqui, ó. E tudo onde a gente passar o círculo, ele pega, tá? Então, C, vou pegar aqui toda essa parte de cima, aperta a tecla I, você vê que ele cria em tudo. E você vê que quando a gente aperta a tecla de atalho, quando eu começo a usar a ferramenta, aparecem algumas ferramentas extras. Ou ela vai estar aqui em cima, ou ela vai estar aqui embaixo. Só reparar aí, você vai ver. E vai estar ou embaixo ou em cima. Aperta a tecla I, você vê que a gente tem um O, e ele vai pegar o Offset, que ele vai criar para fora. Nesse caso, tá vendo? Ele criou para cá o Inset. Ele não está fazendo Inset, ele está fazendo Outset. Ele está jogando a nossa criação para fora, não para dentro. A gente tem a tecla I, I, né? Apertar a tecla I de novo, ele vai fazer individualmente, igual no Extrude eu mostrei. E a gente tem a tecla Ctrl, que ele vai puxar para baixo e para cima. A gente consegue ter o controle da profundidade. E também a gente tem a tecla B, que ele vai eliminar, onde a gente não tem polígono. Onde a gente não tem polígono, que é o caso desse cara aqui, que a gente não tem um polígono fechado, ele não fez o Inset, ele manteve a mesma linha. Beleza? Então, quando vocês forem usar uma ferramenta, é só repararem aqui que vocês vão ver a tecla de atalho. ESC aqui, ele sai. Então, fizemos o Inset nesse cara. Vamos dar o Extrude nessa janela? Para dentro de novo. E agora vamos selecionar esses caras aqui. Para a gente selecionar um loop, igual eu fiz aqui, em vez de selecionar um por um, a gente tem a seleção de loop. A seleção de loop faz parte da topologia, que é uma aula que eu vou dar posteriormente, porque agora eu quero mostrar mais a parte da ferramenta. Então, se eu clicar em um lado, apertar bem do ladinho dele, clicando com Alt, ele vai selecionar o loop inteiro. O loop é basicamente isso. Não tem muito o que explicar do loop. É a direção da nossa mesh, da nossa malha. Então, eu clico aqui, dou um clique do ladinho, ele pega o loop. Ou aqui, dou um clique desse ladinho, ele pega o nosso loop na vertical. É sempre na direção do nosso segundo clique. Se eu clicar aqui, ele vai para cima. Se eu clicar aqui mais desse ladinho, ele vai para o lado. Então, eu clico aqui, clico do ladinho com Alt, ele vai selecionar o loop. Agora, para clicar no outro, se eu apertar só o Alt ou só o Shift, ele vai ter que clicar um por um. Aí, a gente tem que fazer o quê? Apertar o Shift e o Alt junto, pegar bem na quininha dele aqui, certo? É bem no encontro dos dois loops. Senão, vai zoar a sua seleção. Então, você pode testar aí, que você vai ver que vai dar bem ruim. Então, Shift e Alt apertado, clica bem na quina do objeto. Aí, aqui a gente dá um Extrude para fora, que aqui vai ser tipo a guarnição da nossa janelinha. Aqui a gente não tem e aqui a gente tem. Aqui é só o Extrude. Aqui a gente deu um Inset, puxou um pouquinho para dentro para poder criar essa guarnição e assim, extrudamos para dentro para poder fazer a janela, beleza? A gente tem aqui também o Bevel. Eu vou dar um Extrude aqui, no topo do nosso prédio. Aumentando aqui os nossos pólis com a tecla S. Vou selecionar esse loop aqui de fora. Vou dar um Extrude para cima. E esse aqui também eu vou aumentar e vou dar um Extrude. Olha só. E aqui também eu vou dar um Inset. Já estamos começando a montar alguma coisa e eu nem estava planejando isso. Vou dar um Inset, vou mover aqui e vou dar um Extrude na nossa antena. Olha só, nem estava pensando nisso. Enfim. Aqui a gente tem uma outra coisa muito legal, que é o Bevel. Por exemplo, esse lance de Alt e Clique no Loop funciona para qualquer coisa. Funciona para Vertex, funciona para Linhas e funciona para Polígono. Sempre apertando 1, 2 e 3. Então vamos lá. Eu selecionei esse loop aqui de cima e tem essa ferramenta aqui, que é o Bevel, ou Ctrl B. A gente aperta Ctrl B e você vê que ele vai criar, ele vai chanfrar o nosso objeto, ele vai dividir o nosso objeto e criar cada um seguindo a sua linha. Por exemplo, aqui, se eu chanfrar aqui, ele vai dividir o nosso polígono, uma vai acompanhar essa linha, o outro acompanha essa. Então Ctrl B, ele divide o nosso polígono, certo? E a gente tem algumas opções aqui, Ctrl B, e poder rodar a bolinha do mouse para cima, ele aumenta a quantidade de Vertex que cria. Aí você vê que ele fica de uma forma mais suave. Ou a gente coloca só duas mesmo, né? Ele vai ficar de uma forma duro, mas a gente pode colocar várias para ficar suave. E depois da gente clicar e confirmar a nossa ferramenta, nós temos as opções aqui para alterar ainda. Então a gente consegue mexer ainda na distância, a gente consegue mexer nos segmentos e a gente consegue mexer no perfil dele. E a gente tem um Custom Profile, que como eu resetei todo o meu Blender, eu estou usando uma versão anterior, mas ele é igual a 82. E eu vou mostrar isso na próxima 82. Porque se eu... Cara, eu trabalhei tanto na 82 para achar um jeito de eu trabalhar, então se eu resetasse ali para a fábrica, ficaria... atrapalharia eu, porque eu teria que fazer tudo de novo. E se eu usasse da minha maneira, atrapalharia vocês que estão conhecendo o Blender agora. Então não se preocupe, que é coisa mínima que muda de um para o outro. E esse Custom Profile é uma delas. que eu posso mostrar para vocês numa aula à parte. Porque eu quero fazer uma aula à parte para vários modificadores, várias ferramentas que são mais complexas. Aqui eu estou dando só um overview para vocês, só uma parte por cima para que vocês compreendam. Então a gente tem essa opção de mexer na altura, aqui no tamanho. Toda ferramenta, depois que a gente confirma ela, ela abre essa caixa de confirmar a confirmação. Então aqui nós temos os nossos segmentos e também o nosso perfil. Beleza? Tanto para dentro quanto para fora. uma coisinha meio chinês, né? Chinês tem umas paradinhas assim. Aí eu vou confirmar e deixar assim. Agora vocês veem que ele aqui fugiu. Essa nossa anteninha, eu vou selecionar ela. O modo legal de seleção aqui também, que é bem legal, é só a gente clicar na parte de cima e apertando Ctrl mais, ele vai selecionando para a gente tudo que está próximo aqui. Por exemplo, aqui. Esse polígono eu quero selecionar tudo que está ao redor dele. Esse polígono eu quero selecionar tudo que está ao redor dele. É só ir apertando Ctrl mais que ele vai crescendo a nossa seleção. Ctrl menos, ele diminui. Está aproveitando o embalo aí e já mostrar essa coisa para vocês. Vai anotando aí que vai ter bastante coisa nessa aula. Eu mostrei o bevel, agora eu vou mostrar o cut. Uma coisa que eu acho que eu não mostrei na aula passada é que se a gente apertar Alt, apertar o botão do meio e ir clicando, a gente trava ele numa via, numa vista, né? Tipo aqui, trave na front, Alt, aperto o do meio e empurro. Como se fosse um celular mesmo. Eu aperto o do meio e giro, né? Ó, Front, Right, Back, que é a parte de costa, Left, Bottom, né? Então é bem legal para a gente travar isso na ortogonal e a gente ver o nosso modelo melhor. E a gente tem a Knife, que para mim é uma das melhores ferramentas do Blender que a gente consegue cortar a nossa mesh e desenhar nela, literalmente. Por exemplo, aqui eu quero que seja... É um triângulo. Só clicar aqui e dar o Enter. A gente vai ter uma janela triangular. E se a gente reparar nas opções lá, aqui, eu cliquei, dei o primeiro clique, ele já abre o nosso menu. No caso do Knife, ele mostra aqui embaixo, o Inset estava ali em cima. Então nós temos aqui o Control, que ele vai travar no meio de cada polígono. Você está vendo que ele travou no meio certinho. A gente tem um clique normal, que é o clique solto. E vocês veem que se a gente chegar perto de alguma Vertex, ele trava. Então a gente também, se apertar Shift, ele não vai estar mais travado. Ele vai tirar o Snap. O nome disso chama-se Snap. Então tem aqui embaixo, Ignore Snap, Shift. A gente tem um Midpoint, que é o Control que eu mostrei. A gente tem um C, que o C é bem legal. Ele trava conforme a nossa vista nos ângulos de 90, 45 graus. Ele trava. Então eu quero um corte seco aqui nessa direção. Ele vai travar. E o Z, que é melhor ainda, que ele corta a nossa malha inteira. Se eu clicar aqui, apertar Z e clicar aqui, você vê que ele cortou o nosso prédio por inteiro. Então nós temos o corte da nossa Knife. Então vamos aproveitar esse cortezinho aqui e já vamos dar um Extrude para dentro nessa janela triangular, que aqui é o Camarote. Então o Knife vai cortar. A gente tem também o Poly Build, mas o Poly Build é usado mais para retopologia. se a gente entrar aqui no tab, tem esse cara aqui, o Poly Build. Ele é usado para a gente criar polígonos. Nessa parte azul é só clicar e puxar e ele vai criando polígonos. É a mesma coisa que extrudar. Quando a gente chega numa máquina assim, ele vai criar um... Eu não gosto muito dessa ferramenta, praticamente não uso. Eu sempre vou extrudando e conectando porque tem que estar bem certinho aqui para a gente... Deixa eu ver aqui na minha vista de cima. Para a gente poder criar um outro polígono aqui. Acho bem ruim aqui da gente mexer nessa Poly Build. Mas, enfim, é caso de conhecimento de vocês aí. Eu não vou explicar... Eu estou explicando mais a fundo só as ferramentas que eu mais uso. Temos o Spin. O Spin é bem legal e ele funciona através do nosso 3D Cursor. É um ótimo momento para explicar isso agora. Vocês estão vendo que tem essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha que é branca, vermelha e tem uma cruzinha. Isso é o 3D Cursor. Ele serve como orientação para a gente poder criar um objeto. sempre que a gente cria um objeto vai estar nele. Vai estar sempre nele, ó. Então, eu estou clicando. Shift e clique com o direito a gente posiciona ele conforme a nossa vista, ok? Então, aonde que ele estiver a gente vai criar um modelo. E, se você ver, cada objeto tem esse pontinho laranja. É chamado de Origin. Origin, para quem já usou o Photoshop, é como se fosse o nosso Anchor Point, né? Como se fosse o nosso ponto de âncora. Se eu escalonar com o nosso Origin no centro, você vai ver que ele vai escalonar proporcionalmente. Se eu jogar nossa Origin para lá, aí, tipo aqui, ó. Eu dei um clique com o direito e movi meu cursor para cá. Aí, para eu mover minha Origin para lá, eu venho aqui em Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Aí, agora, se eu escalonar, você vê que ele vai escalonar usando esse ponto como referência. Então, a nossa Origin nada mais é do que a referência do nosso objeto. Para voltar ela no centro do nosso objeto, Object, Set Origin, Origin to Geometry. Aí, ele vai para o centro do nosso objeto, ok? Então, o nosso Spin, eu vou explicar mais, eu vou dar a explicação melhor sobre Origin e Cursor durante esses vídeos, porque é muita coisa para explicar, eu quero focar nas ferramentas de modelagem básica. Então, a gente move nosso 3D Cursor mais ou menos para cá, clica aqui no Spin, ele vai dar essas opções aqui, ó, no canto superior esquerdo de X, Y e Z. Aí, você vê o que está na sua vista, tá? Você tem que estar sempre em uma vista ortogonal, ortográfica. Uma vista ortogonal, ortográfica, é quando a gente está travado. Isso é uma perspectiva. Apertando a tecla 5, você vê a diferença de perspectiva e ortogonal. Ortogonal, ela transforma o 3D em 2D, ela força, né? É como se a gente tivesse uma lente, quem trabalha com câmera sabe, se a gente tivesse uma lente bem esticadona, bem puxada mesmo. Então, a gente tem a perspectiva e a ortogonal. Vocês podem ver que muda até o formato, ó, o quadrado fica quadrado, esse aqui, ele tem uma perspectiva, tem uma profundidade, né? Então, ele, a ortogonal, ela meio que tira a profundidade do nosso 3D. Então, você trava aqui numa vista ortogonal, utiliza a ferramenta de Spin e altera aqui, de preferência, quando está desse jeito, ó, quando o círculo está desse jeito, virado para você. Aqui, a gente não tem um controle legal e muito menos aqui. Então, trava numa que está mais ou menos virado para você e utiliza a nossa ferramenta. Opa, obviamente, segura o polígono que você quer usar e utiliza, ó. Aí, você vê que ele acaba criando um círculo, né? Ele faz como se fosse... Ele cria vários polígonos, né? Você consegue controlar aqui agora, ó, a quantidade de polígonos. Então, ele cria vários polígonos circulares, baseado como referência o nosso ponto de 3D cursor. E eu posso, obviamente, alterar, né? Jogar lá para baixo, fazer algum gancho, é bem legal para essas coisas aqui, ó. Então, aqui, a gente consegue alterar, é claro, o ângulo, né? Dentro da nossa caixinha aqui, ele cria. Ou, clicando aqui, né? Ele cria. Eu posso fazer um cilindro, né? Então, aí, vai dar imaginação. Quando a gente for criar o nosso personagem, vocês vão ver as ferramentas que eu mais uso e como que funciona diretamente na prática. Seguindo, temos também aqui o nosso smooth, né? Que se a gente selecionar, você vê que está uma malha bem zoada. Às vezes, acontece de você pegar uma malha zoada. A malha nada mais é do que nosso conjunto, né? Mesh, malha, é o nome que a gente dá aos objetos. Então, a gente seleciona a parte que está bem ruim do nosso objeto. Eu vou apertar a tecla C, né? Que eu acho uma maneira bem rápida de selecionar. E pegar essa parte que está zoada. Eu clico aqui no meu smooth, clico em cima da mesh e vou puxando com o mouse, ó. Olha como que ele reorganiza melhor os nossos polígonos. Então, clico, ó. A gente pode mexer aqui. E a gente também pode usar aqui, ó. Repeat, ó. Se não, toma o que tem que usar com cuidado, né? Obviamente, vocês viram. Então, vou usando mais ou menos aqui, ó. Já usei, beleza. Dou um enter. Um clique fora da tela. Vou selecionar de novo quem eu quero mexer. A gente consegue reorganizar os nossos polígonos. Ó. Aqui. Clica fora da tela. Vou selecionar de novo. As bordas não funcionam muito bem, então evite usar essa ferramenta em bordas. Vou de novo, ó. E aí, já temos uma organização melhor do que estava tudo montuado ali. Então, o Smooth, ele vai... Smooth mesmo. Ele vai suavizar a nossa mesh, ok? Eu vou até mostrar outra ferramenta aqui já que é o nosso Proportional Ending. Ou apertando a tecla O. Se a gente mover sem ele, ele vai mover só uma vertex, né? Só que a gente está selecionado. Se a gente tiver com ele selecionado, a gente consegue mover tudo que está ao redor, ó. Tá vendo? Tudo que ocupa o espaço desse círculo. E a gente controla o tamanho desse círculo movendo para baixo ou para cima da nossa rodinha do mouse, ó. Então, eu vou mover aqui, ó. Tudo esses caras para cima. Vou selecionar esses cidadões aqui que estão aqui em cima e usar o nosso Smooth. Você vai ver que... Tipo, aquele está um pico. Ele vai ficar uma coisa mais suave, ó. Tá vendo? Ele vai se reajustando. Por isso, eu tenho que ir com calma, tá? Para poder ajustar certinho a malha que senão, às vezes, fica pior. Beleza? Mas só por questão de conhecimento de vocês. E o nosso Proportional Ending, como eu falei, ele pega tudo que está ao redor, ó. Então, eu aumento e diminuo a região do que ele vai alterar. E seguindo a ordem aqui, a gente tem um Edge Slide. É o Edge Slide, se a gente pegar e mover aqui no eixo X, ele vai mover. Claro que eu tenho que mostrar no 3D. Então, se eu mover no eixo X, ele vai mover aqui e, por exemplo, se eu quisesse subir ele acompanhando essa linha. então, aqui a gente subir no braço aqui olhando seria meio complicado seguindo aqui certinho. Para isso que a gente tem o nosso Edge Slice, né? Edge Slide. Então, se a gente clicar aqui no Edge Slide, a gente consegue mover ele acompanhando a linha, ó. Você está vendo? Ele sempre acompanha a nossa Edge. Só que, para isso, eu prefiro, obviamente, usar o Hotkey dele, que é apertar a tecla 2xG. Aperta 2xG, ó. Ele move travado na nossa linha. A gente não tem que ficar achando o ponto perfeito da linha. Ele já faz isso para a gente. E você vê que quando a gente está chegando perto desse modelo, ele fica na forma desse modelo. Se a gente virar para o outro lado, ele vai ficar reto. Mas, se eu quiser, por exemplo, chegar perto desse modelo tendo esse perfil aqui, é só apertar a tecla E. Ó, você viu que ele vai ter esse perfil agora, correndo, deslizando toda a nossa peça, ó. Sabe? E se eu apertar... Se eu quiser esse perfil, eu aperto a tecla F. Então, ele vai ficar reto lá em cima. Então, eu aperto E para poder pegar o perfil e F eu determino qual perfil que eu vou usar. Se vai ser o desse lado aqui, que é o reto, ou esse lado aqui, que é o zoadinho. Então, apertando duas vezes G, a gente consegue fazer travar o nosso movimento dentro da Edge. E apertando a tecla E, a gente consegue pegar o perfil do nosso Edge vizinha, né? Edge vizinha, no Edge mais próximo. Temos também aqui o nosso... É... Eu sempre esqueço o nome de ferramenta, cara. Tem que ver aqui, ó. Shrink and Flatten. Porque eu faço tudo por Hotkill e nem sei o nome da ferramenta. Essa ferramenta é muito boa para a gente poder aumentar e diminuir coisas baseado na nossa Face Normal. O que é Face Normal? Vocês já sabem porque eu expliquei isso lá atrás, beleza? Por exemplo, se eu fosse aumentar aqui... Por exemplo, a gente tem um objeto rotacionado lá. Eu rotacionei ele aqui. Se eu fosse aumentar aqui, proporcionalmente, ele aumentaria todo o zoado usando o Scale e mesmo travando nos eixos X e Y. Ele aumentaria tudo o zoado com o objeto rotacionado. Se ele estivesse reto certinho, até funcionaria. Deixa eu deixar ele reto aqui. Aí ele até funcionaria a gente travando nos eixos. Mas, muitas vezes, a gente tem que rotacionar o objeto para poder encaixar em uma peça. Sei lá, isso aqui é um pistão de robô, enfim. E a gente não vai ter mais esse controle de poder rotacionar certinho. Aí a gente tem que rotacionar baseado nas Normals. O que é Face Normal? Eu já expliquei ali atrás. Então a gente aperta aqui no Shrink Flatten, mas eu particularmente já uso a Hotkey Alt S. Ele vai aumentar para a gente seguindo as Normais. Aumentar ou diminuir, né? Ele pega as Normais do nosso Face Normals, que é a direção que eu expliquei logo lá atrás, e ele aumenta ou diminui ela sem criar nenhum polígono, sem ser o Extrude que a gente falou. É apenas a movimentação. Então, qualquer área aqui, ele vai aumentar ou diminuir. Então a gente pode fazer isso em diversas peças ao mesmo tempo, né? Então é porque ele baseia-se pela normal, não pelo objeto. Então é bem legal essa ferramenta aí. E também temos aqui o nosso Shear. Shear. Shear eu lembrei o nome dessa ferramenta aqui porque eu usei ela um pouco tempo atrás. E ela é o quê? Ela é uma ferramenta que vai rotacionar o nosso modelo. Se a gente rotacionar esse lado aqui, você vê que ele vai dar uma zoada na rotação. Se eu quisesse, tipo, estrudar para baixo aqui, você vê que já não ficou legal, né? Não tá aquela... Porque o certo seria ele ficar retinho aqui, retinho aqui. Aí aqui ele cria esse polígono e aqui ele desce certinho, né? Forma uma quina perfeita. Então, a gente tem o Shear aqui, ó. Shear. Clica nele ou aperta a tecla Ctl, Alt, Shift, S. Essa é a hotkey dele. Ctl, Alt, Shift, S. O maior hotkey do mundo. Aí a gente move de um lado para o outro, ó. A gente vê que ele vai rotacionar mantendo as nossas linhas aqui, ó. Mantendo as nossas linhas retas. Aí sim, eu posso estrudar. Aí eu vou rotacionar no eixo Z e apertar. Aí eu rotaciono aqui no eixo Z. Aí agora sim eu posso mover e vou alinhar. Obviamente que eu fiz aqui no olho, né? Mas tem aqui um... Tem aqui um cálculo certinho. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver. É... Mover aqui e começar a usar ele. Vou mover aqui e começar a usar ele. Eu acho que é... Hum... Menos um. Eu acho que menos um funciona. Menos um funciona. Um ou menos um, né? Que é o número inteiro. Aí a gente aperta o Extrude no eixo Z, ó. Aí ele já faz certinho, ó. Aí cá está certinho a nossa quina bonitinha. Beleza? Então ele vai rotacionar o nosso objeto mantendo a proporção das linhas corretas. E por último, mas não menos importante na verdade não é importante mesmo nunca usei particularmente que é o Rip Region que ele vai desfazer das Vertices, ó. Ele tira, a gente seleciona Vertex, clica aqui e ele descola a nossa Vertex. Eu particularmente nunca usei. A tecla de atalho é V, né? Se a gente quiser apertar V. Seleciona, aperta V. Seleciona, aperta V. Mas eu particularmente nunca usei. Então é... Só pra curiosidade de vocês. Então, eu acho que o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu acredito que vocês tenham entendido toda a parte de Edit Mode, né? da ferramenta de Edit Mode que eu apliquei assim. Eu expliquei bem mais do que eu queria explicar, né? Na real, era explicar bem por cima. Mas eu acredito que seja bom pra vocês. Então deixa aquele comentário pra eu saber como que tá sendo desenrolando essa série aí. Eu quero publicar o próximo vídeo na sexta-feira já pra gente dar uma acelerada nessas produções aí, beleza? Então comenta aí embaixo pra eu saber como que tá sendo essas aulas pra mim, pra eu ter o feedback. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau!